Houve um conjunto de partidos que no último mês, mês e meio, pediu audiências ao Sr. Presidente da República sobre o tema específico da saúde. O primeiro partido a fazê-lo foi a Iniciativa Liberal, porque já há um mês e alguma coisa estávamos de facto muito preocupados com a evolução que tudo isto estava a ter. Olhando aquilo que é a resposta, a carta do Sr. Primeiro-Ministro hoje ao médico que o interpelou, nós o que vemos é a continuação daquilo que tem sido a gestão do Primeiro-Ministro em termos de comunicação nesta matéria. Não há dados concretos, portanto aquilo não passa de um conjunto de intenções, um conjunto de números que vão sendo atirados, mas resultados, os resultados não existem. E portanto nós, quer no debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, quer até no debate do Orçamento, tivemos a oportunidade de fazer um conjunto de perguntas em matéria de saúde. Quantos portugueses não terão médico de família em 2024? Quantos portugueses estarão em listas de espera, vão elas evoluir favoravelmente ou não? Estas perguntas, a estas perguntas o Sr. Primeiro-Ministro decididamente, de forma decidida e sem nenhum tipo de dúvida, escolhe não responder, sistematicamente. E portanto isto é o comportamento típico de quem não tem respostas. Depois, a tal carta de hoje é outra vez a tirar números e intenções e propaganda para cima dos problemas, sem o resolver. Olhem, eu, para ter este tipo de posição que o Sr. Primeiro-Ministro hoje esteve, preferia que ele tivesse investido o tempo a responder, por exemplo, à questão do Hospital de Santa Maria, do tratamento de cerca de 4 milhões de euros, que foi decidido. Não se sabe por quem, porque sabemos que os médicos envolvidos não se pronunciaram a favor, pelo contrário, e portanto a pergunta que eu gostaria de fazer é se o Governo de António Costa, na altura, teve alguma intervenção nessa matéria, se o Primeiro-Ministro sabe do que se passou, porque é que se passou assim contra o entendimento dos médicos que tinham que decidir, se quis saber, se fez algum tipo de diligência adicional para saber o que se passou, e portanto, olhe, aí sim há um conjunto de perguntas que ficam ainda sem resposta por parte de quem tinha obrigação de responder. O Sr. Presidente da República já partilhou a sua versão desses factos, mas o Sr. Primeiro-Ministro ainda não vai esclarecer os portugueses, e creio que no momento em que estamos com tantas dificuldades de acesso dos portugueses ao Sistema Nacional de Saúde, que é mesmo uma obrigação do Sr. Primeiro-Ministro vir esclarecer o que se passou nesse caso.